Canal de Beagle com sua maravilhosa fauna. Vir a suaia e não ir no canal de Beagle não é vir no suaia. Bora lá então! E assim nós começamos o vlog de hoje muito, muito especial. Já embarcados. Um catamarã para fazer o passeio do canal de Beagle. Bora lá com a gente! Onde é que a gente está indo, amor? A gente está indo fazer um passeio no canal de Beagle aqui em Suaia. Ui, será que vai ser frio? Eu acredito que vai ser frio. Imagina, em cima do mar já está gelado. A gente está mais ou menos tipo cebola aqui. Um monte de roupa uma em cima da outra. Porque a gente imagina que lá esteja mais frio do que aqui. Vamos lá ver, né? Uma cerveja artesanal da Patagônia, Rubia. Essa é a Rubia. Olha. Bem. Olha que cerveja escura. Mostra aí o nome dessa cerveja. Cerveja Pico. Olha isso. Cadê a tua montanha, amor? A montanha já sumiu. Olha lá, ó. Tá, cara lá. Veio de nós dois lá. É, aqui em cima, ó. Essa é a montanha do Valdir. Ele adotou pra ele. Desde que ele chegou aqui, essa montanha é dele. Sim. Mais tendo de todas. Olha. Que show. Isso aqui é... A gente grava um pouquinho pra ter uma recordação. Mas tem que viver. E nós também do lá agora viver, né, amor? Bora? Exatamente. Não, tem que viver. O que é isso? A gente está aqui fazendo o que? Aguardando baleias Vamos ver se elas aparecem Olá, já é o Chile Aqui ainda é a Argentina E aqui é o verdadeiro canal de Beagle Olha, olha Linda Ai, que lindo Olha só Que show A gente está pronto Não, a gente está pronto Hicimos o obvio E agora o que eu ia dizer? Está pronto! Está pronto! Então, ele senta! Sim! Nossa! Está tomando o bolo! Luz! 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 Ele está vendo assim! Ele está vendo assim! Vem! Vamos lá! 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 Que lindo! Chegamos na Ilha do Farol! Farol de Beagle! Farol de Beagle! A ave, né? A ave! É... Olha nós dois aqui, ó! Competindo! É! Para ver quem pega um ângulo melhor aqui! Olha o patinho branco ali, os coletários! Awww! Olha lá, tem um pretinho do lado! Tem isso, amiguinhos! Olha! Esses, então, são o quê? 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 Lobo ou leão? Lobo marinho de um pelo sol! Meu Deus do céu! Muita informação! O marinho de um pelo sol! O marinho de um pelo sol! É, aqui a gente tá bem mais pertinho! De longe eles parecem feijos! De perto parecem estar longe! Enfim de um pelo sol! Vão para cuidar de um pelo sol! Vamos! Ilha dos Parques! Não é isso? Vamos! Vamos! Música Eu acho que é mais ou menos um treino É um treino, porque são filhotes, né? Os machos são aquele lá em cima com a boca aberta Aquele é um machão, não acredito Aí ele cuida de 10, 15 fêmeas Quero tirar foto com... Ali já não é mais treinamento não Ali já é a Vera, não é brincar não Olha quanto pinguim Gente, eu não imaginava ver pinguim nessa época Sabe se eles têm carrapatos? Porque eu tava pensando, essas aves ficam em volta deles por algum motivo, né? Será que não é pra comer carrapatos? Eu acho que não Comer resto de peixe Olha, isso aqui é um... Fica muito fácil É uma tela de Windows isso E assim nós encerramos o vlog de hoje Depois de ter percorrido aqui no canal Eu lhe fico muito emocionado Inclusive Muito lindo Vale a pena fazer pra quem enviar pra cá Com certeza Um abraço da Mila Do Teuzinho que ficou no carro E um abraço do Valdir E não esquece dos 3C Curte, comenta e compartilha Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a nós todos Isso aí